O projeto Mais Bolsa Família que apresentamos ao Congresso Nacional é para garantir a renda de R$ 600 a todos e todas que não têm renda, que estão na informalidade ou trabalhando em condições precárias. É a ampliação de um programa de sucesso, já conhecido do povo brasileiro, e que foi um dos responsáveis por tirar milhões de pessoas da miséria. É um projeto mais do que necessário no momento por qual passa o nosso país. Os números de emprego e renda divulgados pelo IBGE, infelizmente, confirmam o que temos denunciado. Desde maio, o desemprego aumentou em 27%, totalizando 12,9 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. São milhões de famílias sem emprego, sem poder comer direito, sem pagar suas contas. Para piorar a situação, o corte do auxílio emergencial para R$ 300 reduzirá a renda de cerca de 90 milhões de brasileiros. Com essa combinação explosiva, o governo Bolsonaro devolveu o Brasil ao vergonhoso mapa da fome. A economia vem mal desde o golpe contra a Dilma, e piorou durante a pandemia, com a falta de ação do governo. Bolsonaro e Guedes só têm olhos para os bancos e para o agronegócio exportador. E agora estão deixando faltar comida na mesa do povo. A caristia voltou. Os trabalhadores e o povo não merecem pagar essa conta. O PT tem compromisso com o povo e com os trabalhadores, e com o país. Aprovamos o auxílio emergencial de R$ 600,00, e agora temos de avançar para garantir o apoio financeiro aos mais pobres. Por isso, apresentamos no Congresso o projeto Criando Mais Bolsa Família. Queremos ampliar o valor e o número de pessoas beneficiadas, usando a melhor tecnologia social, reconhecida internacionalmente, para garantir renda básica aos mais pobres. Agora, precisamos de cada um, de cada uma de vocês, para integrar essa campanha, pressionando o Congresso a aprovar o projeto. Assine o pedido de urgência para a votação. Mais Bolsa Família. Já!